Espírito Santo Espírito Santo Ore por mim Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso Espírito Santo Use as palavras Que eu necessito usar Mas não consigo Me ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo Vem interceder por mim Todas as coisas cooperam Para o bem Daqueles que amam a ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando O que está se sentindo nesse momento? Pode dar alguma palavra Está emocionada Só Deus sabe a dor Que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor Que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Mas o meu clamor está subindo Mas o meu clamor está subindo Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando, estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Estou clamando, estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Que é o meu clamor está subindo Amém. Você tá emocionada? O que é que tá sentindo? Uma coisa que vem do dentro da tua mulher. Tá nervosa? O que é que tá sentindo novo? Tá vendo a criança com a mulher? Amo o Senhor. Amo o Senhor. Amo o Salvador. 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 Minha esperança é... Tua palavra que jamais desamparou... Aquele que busca a sua face em fé. Viver para Ti, pensar só em Ti Não tem mais barreiras do mundo aqui Voar como vai nas asas da fé E ser revestido de glória, poder Amo o Senhor Viver para Ti, pensar só em Ti Não tem mais barreiras do mundo aqui Voar como vai nas asas da fé E ser revestido de glória, poder E não morre em Ti Não tem mais barreiras do mundo aqui Voar como vai nas asas da fé E ser revestido de glória, poder Amo o Senhor Amo o Senhor Amém. 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 Vai chover. Vai chover. Abra com portas do céu. E vai chover. Vai chover. Viva. Aguda com portas do céu. Ok. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Se levantar, sobre as feridas, com as amadas, vem me saudar. Amém. 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 Parabéns, Senhor Jesus. 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 Parabéns, Senhor Jesus.